Então pessoal, vamos dar continuidade aqui agora na dashboard da Falcone Eu já ensinei para vocês as duas primeiras dashboards Que é de... tanto a de dinheiro, que foi essa financeira que a gente fez Como a de indicadores de gestão de pessoas A próxima que a gente vai ver é sobre clientes Principalmente os projetos ou consultorias que a gente tem que fazer com clientes E o resultado final dessa dashboard vai ser esse carinha aqui Em que aqui eu vou ter os meses, certo? E conforme eu clico no mês, aparece aí para mim quais são os consultorias vigentes nesses meses, certo? Aparece o nome do cliente, né? Que lá no meu banco de dados eu enumerei, cliente 1, cliente 2 e por diante Mas é claro que na sua planificação vai ter o nome da pessoa, o nome da empresa, certo? E a duração de dias que vai levar esse projeto, certo? Então aqui você vai bater o olho Onde mais ou menos aqui está a duração desse projeto Onde está iniciando, até onde ele está terminando, certo? Então dá para você ver bacana a disposição dos seus projetos mês a mês Para você ter base, por exemplo Você vai ter suporte aí de gestão de pessoas Você vai ter pessoas para ver todos os seus projetos aí Esse é um indicador bem importante para você poder tirar dessa nova dashboard Bom pessoal, então vamos usar a obra Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras dashboards, né? Eu vou aqui delimitar ela para a gente poder usar ela bacana Então essa célula aqui vai ser a célula de início da minha dashboard, correto? E essa célula aqui do cantinho vai ser a célula final da minha dashboard, correto? Agora pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou desligar aquela macro que eu estava ligado para deixar a tela cheia Então eu vou aqui entrar no meu VBA Alt F11 E com o VBA ligado, eu vou lá no módulo 2 Onde está a macro E vou ativar a macro e desligar a tela cheia Fiz isso, beleza? Você vai perceber que ele ficou com linha de grado de novo É só eu vim aqui e tirar Então aqui está início e aqui está o final dela Então eu vou selecionar essa linha aqui Vou na guia com a página inicial E eu vou colocar aqui borda inferior para delimitar A borda lateral aqui é a mesma para todo mundo, né? Não muda, então eu vou deixar E o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar aqui essas quatro bordas aqui, ó Vou dar um CTRL C E vou vir aqui e vou dar um CTRL V Certo? Vai ficar mais ou menos aqui Correto? Eu também vou dar o CTRL C nesse caixa de texto aqui Vou dar um CTRL V aqui Opa, CTRL Z Acho que eu mandei o CTRL C direito CTRL C CTRL V Certo? Agora esses indicadores de clientes Então feito isso, pessoal, vamos lá Nessa dashboard a gente vai ter só um gráfico, certo? Que é um pouquinho mais elaborado Mas o efeito dele é bem bacana Então primeiro eu vou criar a minha aba lixo Nessa aba lixo, pessoal, eu vou enumerar de 1 até 12 Do janeiro até fevereiro Do janeiro até dezembro, quer dizer Certo? Isso daqui vai ser útil mais tarde para eu criar os botões Mas só eu criei por enquanto E agora eu vou vir aqui no meu banco de dados, certo? De novo, você tem que ver se o seu banco de dados está indo no formato de tabela mesmo, certo? E para você ver isso é só você ir lá na de inserir E conferir se o campo de tabela está pagado ou não Se ele estiver pagado é porque já está o formato de tabela aí os seus dados Se não, você tem que colocar o formato de tabela clicando nele, certo? Então feito isso, pessoal O que a gente vai fazer, né? Está vendo que aqui eu tenho um mês de venda, certo? Só que eu quero puxar agora o mês da data de início do projeto Então pessoal, vou ter que roubar aqui o mês do dia de início do projeto Então pessoal, para criar aqueles botões Eu vou vir aqui e vou criar uma coluna chamada mês início O intuito dessa coluna é simplesmente roubar aqui o número do mês, certo? Confusou mês, dessa data aqui Vou dar um enter Perceba como está em formato de tabela Ele já puxa para baixo automaticamente, certo? Agora ele me traz aqui o número do mês de cada data daquela do mês de início, correto? Agora eu vou criar aqui o nome mês Por exemplo, se aqui é 4, eu quero que ele retorne aqui para mim abril Se aqui é 12, eu quero que ele retorne aqui para mim dezembro Então eu vou fazer o seguinte Vou usar o próprio V Em que o valor procurado vai ser o número 4, nesse caso Outro vírgula Eu vou procurar o número 4 lá na minha lixa os dados Nessa tabela aqui que eu fiz, certo? Vou dar um F4 nesses dois aqui para fixar essa tabela minha Outro vírgula Vou tirar aqui a informação que eu quero Está na segunda coluna, que é o nome do mês Eu quero procurar um intervalo falso Ou seja, que eu quero exatamente que ele procure o número do mês que está ali na coluna mês início Vou dar um enter e ele já retorna para mim bonitinho também, certo? Certinho pessoal, agora o que eu vou fazer Eu vou lá na guia design Clica aí na sua tabela, né? Clica na guia design que vai se abrir E você vai clicar aqui, ó Insere e segmentação de dados Vai clicar em nome do mês E vai dar ok Feito isso, perceba que ele já criou aí para você Botões com os meses que era o nosso intuito Vou dar um CTRL X nesse cara Vou vir aqui na minha dashboard e vou dar um CTRL V Certinho pessoal E agora eu vou fazer algumas modificações nessa caixinha Para ficar com a cor da falcone, né? Para isso, como os códigos das cores estão aqui na minha aba lixo imagens Vou vir aqui na minha dashboard e vou dar um CTRL X nela Vou vir aqui na lixo imagens e vou dar um CTRL V Certo? Pronto, eu tenho que ficar mudando de aba toda hora Vou clicar no segundo botão do molde sobre essa caixa aqui Em configurações da segmentação de dados Eu vou marcar aqui, ó Vou dar um CTRL X nela de falcone Certo? Vou colocar o negrito Vou dar uma aumentada nessa letra aqui também E o preenchimento eu vou vir aqui em mais cores Personalizar e vou pegar o azul da falcone que já está aqui no cantinho, certo? Que é o código 124, 144, 169 Dê o Enter, dê o OK Perceba que o meu esquema aqui, ó Já está ficando do jeito que eu quero, certo? Eu não vou fazer um por um não, óbvio Mas eu vou fazer só de mais alguns Que vai ficar bacana aí na segmentação de dados O nosso não vai ter cabeçalho, então eu não vou fazer E dei itens com dados selecionados Também vou mexer nesse, então eu clico aqui em formatar E aqui em formatar Eu vou colocar um preenchimento do fundo branco, correto? Fundo branco Aí a fonte, eu vou usar uma fonte vermelha também A mesma da falcone Negrito 14 Show? Dá OK Perceba que já ficou com esse item aqui do jeito que a gente colocou E também vou mexer no item com dado focalizado selecionado Tá? Vou dar um formatar Eu vou colocar negrito 14 A cor da falcone Certo? Lá em preenchimento Eu vou colocar O branco, né? O mesmo branco Vou dar OK Beleza, eu vou mexer só nesses três Se você achar legal, você pode mexer nos outros também, né? Mas eu acho interessante só eu mexer nesses três mesmos Que já dá um efeito bacana Aí pra nossa segmentação de dados Dei o OK Beleza Agora basta eu clicar aqui E clicar no efeito falcone aqui Certo? O que eu posso fazer agora? Eu vou dar um CTRL X nesse cara Vou lá no dashboard e vou dar um CTRL V Correto? Aí o que eu faço aqui? Vou colocar esse cara bem no canto Então eu vou colocar ele mais ou menos por aqui Correto? Eu vou pegar aqui em cima A logo da falcone Eu vou colocar lá Eu vou colocar lá CTRL C E aqui, CTRL V Correto? Eu vou esticar esse cara aqui Opa, cliquei errado Esticar esse cara aqui Beleza? Agora quando eu clico em algum, pessoal Perceba que só o clicado que fica em branco Correto? E aí, quando eu clico em fevereiro Perceba que lá no meu banco de dados Ele filtra só para o mês de fevereiro Tá vendo? Então, isso que é o bacana aí De você fazer esse tipo de gráfico Que você faz o botão de filtro Correto? Beleza, pessoal E agora, o que eu vou fazer? Agora eu tenho que fazer o gráfico, né? E para fazer aquele gráfico Eu tenho que fazer o seguinte Você vai lá no seu banco de dados, correto? Perceba que aqui eu tenho Uma coluna de horas trabalhadas Eu tenho uma coluna de duração de projeto Para fazer esse gráfico, pessoal Eu vou precisar só de duas colunas Que é a coluna de duração de projeto E também a coluna de dia de início do projeto Que é essa coluna aqui, correto? Então, o que eu vou ter que fazer? Com essa coluna selecionada E essa coluna selecionada também Eu vou lá na guia inserir Certo? Eu vou clicar aqui em gráficos recomendados Correto? Só que eu não vou querer nenhum desses gráficos Que ele me recomendou Eu vou em todos os gráficos Certo? Eu vou em gráficos de barra E vou pegar esse segundo aqui, ó Barras empilhadas Correto? Vou dar um ok Certo? Ele veio e ele criou Um gráfico dessa maneira aqui pra mim Certo? O que eu vou ter que fazer agora É dar uma formatada nesse gráfico aqui E como que eu vou fazer isso, pessoal? Bem simples, ó Eu vou clicar aqui, ó Nas minhas bases No botão do mouse Selecionar dados Eu vou clicar aqui em adicionar Vou cancelar aqui só pra vocês verem, ó Tá vendo que tá a duração do projeto Tá aqui, né? Só que eu vou ter que colocar a duração de projeto E a quantidade de dias Eu dia de início Tudo Aqui nessa Nesse quadrante Que é o quadrante do eixo Y Então eu vou ter que adicionar aqui Nome da série Vou colocar aqui de início E os valores da série são Esse daqui Vou dar um ok Certo? Agora eu vou editar Esse quadrante aqui E na verdade Quem vai ficar com esse quadrante São os clientes Então eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar nessa célula aqui Uma setinha pra baixo Pra selecionar todo mundo aqui Vou dar ok Certo? Vou dar um ok aqui Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no meu gráfico Segundo botão do mouse Selecionar dados E eu vou inverter esses dois aqui, ó Pra ficar na ordem correta Então eu clico no dia de início Clica nessa setinha aqui, ó Agora sim Certo? Dá um ok Beleza Agora você vai clicar nessa parte que tá laranja E vai lá na guia formatar Preenchimento da forma Sem preenchimento Show? Beleza, pessoal Agora o que você vai fazer? Vou clicar aqui no cliente Vou apertar o delete Aí, pessoal O que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui nesse eixo Vai clicar aqui nesse mais, certo? Você vai clicar aqui em eixos Correto? Vai em mais opções Certo? E aí, pessoal É só fazer o seguinte, ó Clica aqui em rótulos E você vai colocar superior Pra esse rótulo de eixo Ficar na parte de cima Correto? Aí você vai clicar nessa linha de grade Que tem aqui no fundo Tentando que eu clicar direito Aí eu cliquei aqui na linha de grade, certo? Você vai lá em formatar Vou colocar um contorno mais escuro Correto? Beleza Eu vou dar um CTRL-X nesse gráfico Do jeito que tá por enquanto Vou lá na dashboard Dar o CTRL-V Tá? Dar uma esticadinha nele aqui Certo? Vou clicar nessa barrinha Se eu botar o mouse Formatar a série de dados Largo o espaçamento Vou diminuir Pra ela ficar mais grossa Pode colocar zero Beleza O que eu vou fazer aqui agora Eu vou clicar Eu vou colocar o rótulo de dados Certo? Esse rótulo de dados, pessoal Indica quantos dias de projeto Tá ocorrendo, né? Só que além disso Eu também quero colocar Pra qual cliente Que tá sendo trabalhado Então o que eu vou fazer? Vou clicar no rótulo de dados Segundo botão do mouse Formatar rótulo de dados Aí você pode ir testando aqui, ó Vai ser o nome da categoria, tá vendo? Se não tiver no seu nome Da categoria Pode ser o nome de série Certo? Mas aí você vai Mudando aí, ó Pra ver Qual o melhor formato Do rótulo de dados Nesse caso Foi o nome da categoria Já fica com o nome do cliente lá Aqui ele tá falando Pra separar Pro ponto e vírgula E eu vou querer separar Deixa eu ver Por uma vírgula só Tá? Agora fica o problema Certo? Mas aí é só um detalhe Correto? Eu vou trocar também a cor das barras Pra ficar da cor da... Da falcone Eu tinha feito a outra Eu tinha feito essa aqui Com o verde da falcone, tá? Mas eu vou fazer com o azul da falcone Que já tá bonitinho aqui pra mim Né? Mas se quiser fazer com o verde É só... Você já sabe o caminho, né? É só pegar o código RGB Lá da cor verde Que a gente colocou aqui, ó Lá Na... No preenchimento Da cor Das barrinhas Certo? Beleza Posso clicar no solto de dados também? Colocar o negrito Né? Fica mais bacana Beleza Certo? Bom É... Vou dar uma esticadinha nesse cara Né? Nessa dashboard aqui só tem Esse cara aqui mesmo Né? Beleza, pessoal O que eu posso fazer mais aqui? Bom É... Teoricamente já estaria pronto Quando eu mudo o mês Você tá observando aí que não ficou Muito legal, né? Bom Isso pode ser devido a algumas coisas Vou clicar no segundo botão do mouse aqui no eixo Formatar eixo É... Bom Um dos casos é porque ele tá pegando desde o zero, né? Então tá ficando com muitas datas aí Bom Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? Voltar pro fevereiro pra tirar dessa bagunça E eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui no meu banco de dados Eu vou tirar aqui do mês e vou limpar o filtro Pra ficar todo mundo Correto? Aí eu vou vir aqui na minha dash Ficou essa bagunça, certo? Segundo botão do mouse Selecionar dados Aí eu vou editar o dia de início Editar Clicar aqui, certo? Então o problema tá essa daqui Então eu vou clicar aqui no primeiro A gente fica pra baixo Dá um enter Tá ok Duração do projeto Fazer a mesma coisa Editar Clicar aqui Fazer assim Dá um enter Mais um enter E clientes Mais uma coisa Clicar aqui em editar Clicar aqui em cliente Provavelmente quando eu vou botar o gráfico Já tava com algum filtro Algo do tipo E dessa maneira Ele não fez do jeito correto, né? Ele não pegou todos os dados Pode ser isso Vou testar aqui Vou dar ok Beleza? Quando eu clico em algum mês Aí pessoal Como que a gente pode consertar Então esse erro? Se você clicar aqui no seu eixo X Segundo botão do mouse Formatar eixo Você vai perceber que aqui no automático Ele tá começando com um zero Tá vendo? Então Aqui que tá o problema Porque Entre o mínimo e o máximo Tá um número muito grande Então Como é que a gente vai consertar isso? Eu vou colocar aqui Vou tirar o preenchimento dessa caixa T Só pra ficar Mais enxergável Vou colocar aqui a data 1 de 2019 E aqui eu vou colocar 31 no 12 de 2019 Correto? Aí eu vou transformar essas datas em número Colocando aqui em formato geral Agora com o segundo botão do mouse Volto lá no formato No formatário eixo Aqui o mínimo vai ser 1 do 1 de 2019 Que é esse número aqui Correto? E o máximo O máximo eu vou deixar até Vou deixar até no automático Porque ele vai mudando Conforme a gente vai Clicando Lá nos botões de filtro Aqui eu posso redefinir também Só pro eixo ficar mais bonitinho Certo? Eu posso achar aqui Beleza Vou dar uma diminuída aqui Nesse Esses botões aqui Posso clicar aqui Salvar a planilha E agora quando eu clico em qualquer um deles Certo? Bem claro aí Quais são os meses Se eu quiser selecionar 2 meses É só eu pressionar o CTRL E eu posso escolher qualquer outro mês Por exemplo, Júlia Ele vai lá e monta pra mim um gráfico com 2 meses Certo? Essa comparação aí Certo? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou acionar aquela macro Pra eu deixar a tela cheia Pra ver se ficou ok Certo? Aparentemente deu tudo certo Ok? Então quando eu clico aqui Fica bem claro aí Quais são os projetos que eu estou mexendo Nesse mês, certo? Dá pra ver o que é o nome do cliente E a duração de dias Certo? Então pessoal Essa é a planilha de clientes E agora vou começar a planilha Com indicadores gerais administrativos Olha só E aí